Realmente é a certa. Só oito dias. Se eu estiver aqui na direção agora... Não toque em nada. Não, não, não. Não toque em nada. Estou só olhando. Tá. Cuidado aí, Ritz. O que você está fazendo? Não, não abre essa porta, não, Ritz. Filho da mãe, é só para olhar, só para olhar. É o que eu estou fazendo, olhando. Ah, nossa, nem no Iraque tem tanto explosivo. Eu adoro esse trabalho, hoje é meu dia. Abra a porta, não estou ouvindo. Abra a porta. Não mexe em nada. Espera, não abre não. Filho da mãe. Ah, esse é um trabalho mal feito. Eu acho que dá para desativar. Isso aqui não é Beirute, vamos sair fora. Ah, Ritz, é todo mundo lá fora. Só você, eu e esse gato, só uns idiotas para estar aqui. Ainda bem que não é gato preto. Calma, Rod, calma. Não befe em nada. Não esquenta, temos nove minutos e sete minutos.